Música A primeira edição da Farfest de Faroupilha acontecerá neste sábado 27 de julho nos pavilhões da Fenaquive. A programação do evento terá início a partir das 10 horas e será concluída às 22 horas. Ao longo do dia e também da noite, diversas atrações musicais estarão presentes, além de uma grande variedade de opções gastronômicas. Diversas entidades do município estarão presentes, oferecendo gastronomia para os visitantes da Farfest. O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Faroupilha conta como está sendo preparado o evento. A gente está com o principal motivo, que agora vai acontecer dia 27 do mês de julho, das 10 da manhã às 10 da noite no Mário Bianchi, o Centro de Eventos Mário Bianchi, é para reunir a família, é para a gente mostrar quão solidário é a nossa população, e também para a gente fazer o fomento da economia dos nossos negócios aqui do município e região. Surgiu por conta da questão da calamidade, que realmente a gente ainda vai ter que conviver com esse fator, e que a gente, no núcleo do turismo, Flávio e Marijane, decidimos então em conjunto fazer algo para a sociedade, para a comunidade, junto com 15 entidades. Então, nós estamos hoje com a marca das 15 entidades, elas todas, as entidades e clubes de serviço, que participam aqui de Faroupilha, fora os apoios aí dos clubes de segurança aqui, Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros, o pessoal que cuida tão bem aí da nossa segurança. Então, a gente modelou, modelou assim um dia intenso, que vai aí desde programação de shows, de gastronomia bastante farta, bebidas, e também atividades para criançada, lazer, enfim. Então, a gente está aguardando cada um de vocês aí, que nos acompanha hoje, não só a turma de Faroupilha também, mas a região inteira está sendo convidada. E aí vem conosco, então, dia 27, no Mário Bianchi, então, na Farfest. Porque essas entidades todas, devido ao fato das enchentes, ajudou todos os municípios da região, mais a região metropolitana, e esqueceu de si, nós esquecemos as nossas, e elas estão com dificuldades. Então, a Farfest também, ela veio com esse intuito, né, de poder auxiliar essas entidades que estão ali com necessidades, né. Então, é um evento solidário também, temos que colocar essa situação, porque eles estão precisando, né. E esse evento é um evento realmente de família, como disse o presidente. É um evento para a família, é um dia inteiro, e para todos os públicos, das crianças até os mais velhos, assim, né. Então, vai ser um dia excelente, de muita diversão, de muita gastronomia, e diversão para as crianças, né, que tem até os brinquedos infláveis. Isto mesmo, então, a gente vai ter uma programação, como eles bem falaram, bem intensa, né. E a questão musical vai ser um dos principais atrativos, né. Porque a gente começa o evento, ele abre oficialmente às 10 horas. 11 horas, a gente já tem a banda Trio Real Cibis fazendo abertura, né. Ao meio-dia, nós já temos a Daisy Barbosa fazendo o segundo show. Às 3 horas, 13 horas, né. E às 14 horas, a gente já tem o Alexandre Batiste fazendo um outro estilo musical, né. Então, a gente vai começar com o estilo pop-rock, vai para o sertanejo, vai para a música tradicionalista. E às 15 horas, a gente vai ter o principal show do evento, que é com a banda Pandora, né. Uma banda conhecida a nível de estado, a nível região sul, muito bem divulgada. Então, a gente vai ter esse show das 15 às 17 horas, né. Às 17 horas, a gente volta a ter um show, né, de pop-rock com o Gui Caldeira. E às 18 horas, a gente diz que vai ter o auge da festa, né. Que vai ser o momento do acendimento da fogueira. Então, nesse momento, a gente vai ter recolhido já os brinquedos infláveis, né. Que vão estar na parte externa e aí faz o acendimento da fogueira. Às 18h30, a gente retorna com a música ao vivo, né. Com o Paulinho Júnior e Belusso, né. Que é uma dupla sertaneja de Bento Gonçalves, né. E o encerramento vai começar às 20h30 com o Robson Gervasone, que é um artista aqui da cidade também. Então, a gente está prevendo o fim do evento às 22 horas. Então, serão 12 horas muito intensas, né. Desde as 10 da manhã às 22 horas da noite. O presidente da SIX Faropilha enumera as entidades que estarão participando da primeira edição da FarFest. A gente tem aqui a Afacerva, a Afadev, a Afavim, a Andef, a Pai, Casa da Amizade, a Ruth Colombo, né. SIX Faropilha, então, Grupo Escoteiro Salto Ventoso, Liga Feminina de Combate ao Câncer. Lions Clube Faropilha, Mão Amiga Faropilha, ONG dos Peludos, Rotary Clube de Faropilha, Rotary Clube de Faropilha Nova Vicenza e Voluntários da Saúde. Então, fora, como eu já comentei aqui, o apoio do Grupo Brigada, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. E a gente tem, assim, os escoteiros, por exemplo, né, Flávio, que a gente estava falando aqui, Marigene. Estão bem animados para fazer umas atividades, além, né, que vão ter os brinquedos. Vai ter atividades também que o pessoal vai fazer para realmente ocupar a criançada lá e, quem sabe, os mais aventureiros também, né, para aproveitar o dia com uma cozinha farta, né. A gente vai ter aí oito ilhas de alimentação, né, depois acho que a Mari pode comentar das comidas. O ingresso é uma pulseira. O ingresso, então, é a partir de 16 anos. Vai pagar 20 reais a partir de 16 anos. As crianças, então, não vão pagar, né, abaixo de 16. E é uma pulseira. Então, tu tem algum compromisso ao longo do dia, tu pode ir lá, né, ver parte dos shows, vai para o teu compromisso, volta. Então, daqui a pouco dá para fazer esse fluxo, né, importante também, mas a gente quer que o pessoal realmente fique por lá o dia inteiro, né. Mas só para deixar claro também essa questão, né, e a gente tem aí, tem roteiro de ônibus. Para quem quiser utilizar o ônibus, vai ter a saída da praça aqui da Matriz, do centro de Farropilha até lá no Santiago. E vai e volta com os horários aí. E o Flávio lembrou bem da fogueira, às 18 horas. Então, o pessoal da Bento ajudou, sim, foi generoso também nessa parte. Às 19h30 vai ser gratuito a volta do ônibus, então, de lá até a praça. Então, para o pessoal que quiser acompanhar, estiver de ônibus, quiser acompanhar a fogueira, 19h30, então, vai ter a volta aí gratuita, então, para essa turma. Sempre lembrando, tá, que muitas vezes as pessoas não associam, né, o Mário Bianchi, o centro de eventos, ele fica junto ao complexo do cinquentenário. É o último pavilhão, é o pavilhão da gastronomia. Então, ele tem um espaço muito amplo interno, uma sonoridade muito boa, iluminação, né, um ambiente com climatização, banheiros com acessibilidade. E a parte frontal dele tem uma área toda pavimentada, que é onde a gente vai fazer a montagem dos infláveis e também a parte da fogueira, que vai ser acesa às 18h. A presidente do Conselho Municipal de Turismo de Faroupilha, Marijane Bondan, passa a lista de opções gastronômicas que farão parte da Farfest. Então, eu vou falar algumas coisas sobre essas opções gastronômicas que a gente colocou, conversando com todos eles, todos vão fazer alguma coisa diferente. Nenhum vai repetir. Então, eu vou ler um pouquinho aqui do que vai ter naquele dia. Então, vai ter opção para todos os gostos. A ONG dos Peludos, ela vai fazer pastel de carne, queijo, proteína de soja, nega maluca e batata frita e brownie. As voluntárias da saúde, polenta com molho bolonhesa, molho de frango e polenta frita. Carreteiro e docinhos. Negrinho, branquinho, caramelados. A liga de combate ao câncer, cachorro quente e waffles com sorvete. Os escoteiros, o salto ventoso, sanduíche de entreveiro, alfazor, paçoca com chocolate. Casa da Amizade, mini pizzas, pastelão de frango, cookies, pão de queijo tradicional e café preto. A mão amiga, sal de pão, pipoca doce ou salgada, cupcake decorado, pão de queijo vegano livre de alergênicos. Rótari Nova Vicenza, lá em um centro. Iapai, sanduíche de costelão 12 horas, misto quente, caldo de feijão. Andef, pães artesanais, sanduíche quente de pão artesanal de abóbora com tomate e queijo colonial. Risoto de abóbora com gorgonzola ou risoto de tomates secos e rúcula. Mini pudins e de doce de leite. Afavim, vinhos espumantes. Afacerve, cervejas artesanais, né, Flávio? E outras bebidas também vai ter, como água, refrigerante, enfim. Então, essas são comidas que a gente diversificou para que contemple todos os gostos. Para que tenha para todo mundo. E uma coisa também que eu queria lembrar, que o presidente não falou e é importante falar, que nos brinquedos, todos eles vão ser monitorados. Vamos ter monitores. Então, vai ser muito seguro, muito tranquilo e seguro. E gratuito, né? E gratuito também, que a gente também não falou, né? A Farfest está sendo promovida pela SIX Faropilha com apoio de diversas entidades do município. Do jornalismo da TV Sera, repórter Angélica Stefanski.